Todos sabem que os papagaios possuem grande facilidade em imitar a voz dos humanos. Isso porque o som que esses animais emitem se assemelham muito à fala humana. Na natureza, os papagaios usam o canto para trocar informações. Quando são colocados em cativeiro, porém, eles compensam a falta de comunicação, reproduzindo sons domésticos e palavras repetidas pelas pessoas. Portanto, se você tem uma ave dessas em casa, muito cuidado com o que você diz perto dela. Em maio de 2015, houve um acontecimento lastimável em Michigan, nos Estados Unidos, no qual Glena Duran, de 49 anos, desferiu tiros em seu marido Martin, de 46 anos. A mulher tentou tirar a própria vida imediatamente depois do que havia feito, mas sobreviveu. Glena pediu ao juiz uma sentença mais leve, alegando que tinha depressão e estava mentalmente instável. Enquanto o julgamento acontecia, a ex-esposa de Martin, Christina Keller, ficou tomando conta de seu papagaio Buddy. Ainda que Buddy fosse apenas uma ave, ele tinha sido o único a testemunhar o que tinha acontecido com Martin. Desde que chegou à casa de Christina, Buddy repetia constantemente a mesma frase, imitando a voz de Martin. Quando Christina finalmente entendeu o que a ave estava dizendo, ela imediatamente avisou os parentes de Martin. Suas palavras eram O depoimento do papagaio não foi usado como evidência durante o julgamento, uma vez que não estava claro se isso tinha sido dito por Martin ou Glena. Mas a mãe de Martin acredita que essas foram as últimas palavras de seu amado filho. Depois de dois anos de julgamento, Glena foi sentenciada à prisão perpétua. A mulher planeja recorrer. Casos como esse só fortalecem a tese de que não importa como, mas a verdade sempre vem à tona. Mesmo que seja através de um papagaio. Nenhum crime é perfeito. As informações são de The Independent e BBC News. Imagens de reprodução. Edição NC. Olá meus amigos que sempre estão assistindo o nosso conteúdo, dando like, compartilhando. Agradeço muito a ajuda de vocês. De coração, aproveito esta oportunidade para divulgar a música Chasing Stars do projeto Gyor. E tem uma surpresa lá para vocês. Quem descobrir comenta, falou? O link do vídeo vai aparecer agorinha aí para vocês. Espero que gostem. Um grande abraço. E aí